E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Lázia do canal Família Della Torre. Estamos começando com mais um vídeo aqui. O Diego está aqui. Se você é novo aqui no canal, já seja muito bem-vindo, tá bom? Já te convido pra se inscrever nesse canal, deixar aquele likezinho, aquele comentário que não custa nada, é de graça e ajuda muito, muito o nosso canal, tá bom, gente? Hoje a gente está aqui em Lagos, o Diego está de folga, hoje eu vou trabalhar uma hora, mas vamos aproveitar agora a parte da manhã, né, pra resolver umas coisas no banco. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu levei o Davi hoje pra escola, hoje o Davi, gente, teve um passeio no Museu das Sardinhas, lá em Portimão. Foi todo animadinho, todo feliz, não deu pra filmar ele, porque tinha muita criança lá perto, né, ele não pode ficar filmando perto das crianças, mas ele foi todo animadinho. E aí depois deixei o Pedro pra escola, tomamos café e estamos aqui em Lagos, né? Hoje a gente vai no banco. E aí, o que você está achando, Diego? Esses dias, né, porque faz uns dias que o Diego... Ah, não, você fez o vídeo do carro, né? Eu fiz o vídeo do carro, né? Eu morreria lá. E aí, o que você está achando daqui dessa volta aqui? Já tem o quê? Uma semana e pouco, né, que a gente está aqui? Já aprendendo tudo de novo, né? Tudo de novo. A gente vai aprendendo tudo de novo. Muitas coisas mudaram, né? É, porque a gente já viveu aqui, porque a gente sabe tudo, né? Então, a gente vem mais focado em muitas coisas, muitas documentações, né? A gente tem um plano de ficar aqui realmente, então, já que vai ficar aqui, tem que ir atrás de muita coisa. E graças a Deus a gente vem aprendendo tudo de novo. Tudo de novo. E o trabalho, o que você está achando? Ah, top, né? Já sei as coisas, fica mais fácil, né? Conhece o pessoal lá. E como que você foi recebido lá no trabalho? Está muito bem. É? Muito bem. Estava me esperando. Então, a equipe já está formada. Só alegria. E agora está bom, né, gente? Porque está morando pertinho. Antes, o Diego estava saindo meia-noite, né? E aí, tinha que ir embora. Até eu lá para a Sagras. Então, a noite é ruim. E agora, lá em casa, é assim. Um minutinho já está na porta de casa, né, Diego? Já, já. É muito bom. Facilita muito, gente. Muito mesmo, muito mesmo. É, muita gente fala assim. Nossa, vocês tiveram sorte, né? De ter arrumado casa em Buda. Sorte. Outra vez. Não é sorte, né, gente? Correria. É correria. A gente parou o carro aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com vocês. Que a gente vai aqui no banco, no BPI. Que é o meu banco. É um banco muito bom, viu? Super indico vocês a fazer conta, né? A abrir conta no BPI. Quem não tem, dá conta. E a gente parou o carro bem na frente. Aí o Diego tem que pagar. Quanto que foi? Um euro. Um euro quantas? Uma hora. Uma hora. Bem na frente. Olha que sol maravilhoso. Nossa, está bem gostoso. Se eu não fosse trabalhar hoje, a gente ia para a praia, viu? Agora vamos aqui no banco resolver. Depois eu volto. Gente, já saímos do banco. Acabou que não deu certo o que a gente ia fazer, né? Porque o nosso plano era abrir uma conta para o Diego, né, Diego? Abrir uma conta com o Jun. Mas ela está marcando só para o mês que vem. Com marcação. É. Já está cheio e demora muito, né? Ela disse. Então mês que vem a gente vai abrir a conta com o Jun. O Diego já tem conta no outro banco, que é o novo banco. Mas vai... Ele fechou, né, Diego? Você chegou a fechar, né? Fechei a conta lá. E quero abrir conjunto que é melhor, né? Sim. É muito bom ter conta com o Jun. Por quê? Porque é dois salários, né? É um salário meu e do Diego caindo na mesma conta. Se por um acaso for fazer um financiamento, alguma coisa, é muito bom, né, Diego? Exatamente. Para quem quer ficar aqui um bom tempo, é ótimo, né? Porque os planos da minha casa, o meu sonho, aqui você consegue. Mas você tem que ter uma boa movimentação, né? Se você que é casado e está vindo para cá, fazer uma conta conjunta é ótimo. Se futuramente você quer financiar uma casa e tem um dinheiro para dar de entrada, o banco aprova muito mais rápido. Por quê? Junta as duas contas. As duas rendas, né? O banco vê que vocês têm uma estabilidade. Então tem que ser assim, né? Então, vocês dois tendo uma conta conjunta, o banco vê que vocês têm uma estabilidade, né? Faz os cálculos ali. E futuramente você quer comprar uma casa, você consegue comprar uma casa. Que não é impossível, viu, gente? Que não é impossível, tá? De uns tempos para cá, muitas pessoas estão comprando. Mas, Diego, você tem que ter dinheiro. Tem que ter entrada. Você tendo 20, 30% de entrada, né? Dando tudo certinho, contrato de trabalho, mostrando para o banco você ter um bom movimento, né? Você pode ter certeza que você consegue comprar uma casa aqui. E para quem tem filho pequeno é melhor ainda. Com certeza, fica um investimento, galera. Investimento para os meninos futuramente, né? Vamos colocar aí que daqui a 30 anos o menino tem uma casa aí, né? Num país bom, rodeado de países ricos, então... Onde eles têm oportunidade de ir para outros países, né? Para estudar. Exatamente. Então, hoje, o ramo imobiliário aqui em Portugal... Está muito forte. Está muito forte. Quem puder ter essa oportunidade de comprar uma casa aqui é a melhor coisa, né? Por isso que é onde a gente fala, né? O planejamento, né? Você faz aquela... Junta aquele dinheirinho, né? Da reserva. Futuramente, você tem uma conta boa no banco. Já tem um dinheirinho que você pode dar de entrada, né? Escolhe uma casa que o banco aprova. Claro, o valor, né? Tem que estar certinho o valor. Tal, que consegue sim, gente. Não é impossível. Não é uma coisa impossível, não. Não, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Achar que tudo é difícil para o imigrante aqui. Você vai ficar nessa dificuldade. Não é... A dificuldade quem coloca é nós. Portugal é um país que vive muito imigrante. Não é só brasileiro. E muitos imigrantes aqui estão muito bem. Então, é bem... É bem assim. Correr atrás. Saber, ter informação. Para você conquistar as suas coisas aqui. É como os outros portugueses também que vão para fora. Eles vão para lá. Faz de tudo. Conseguem ter as coisas deles. É igual nós aqui. E como outros imigrantes vão para o Brasil. Pronto. Como a gente fala, Portugal é um país de oportunidade. É um país de oportunidade, sim. Porque olha, é um país que dá oportunidade, né? Você começa do zero e você fazendo tudo certinho. Você pode ter certeza que no futuro vai ser bem recompensado. Vai sim, galera. Agora tem que trabalhar. Você tem que mostrar. Você tem que compartilhar. Contribuir com o país. Como o recibo verde. Como com o contrato. Um dos dois. Você tem que estar ativo no país. E uma coisa que é muito necessária, né, Diego? É o IRS, né? Exatamente. Todo ano você tem que fazer. É obrigatório. A pessoa que não faz declaração de renda, né? Que no Brasil é declaração de imposto. Aqui se chama IRS. Você tem que fazer a declaração. Isso é ótimo. A gente tá aqui. Já o terceiro ano que a gente faz. Então tem que fazer certinho. E lá na frente isso tudo conta. Pra você ter as suas coisas aqui em Portugal. Vocês não vão estar perdendo nada, gente. Pra declarar, viu? Muito pelo contrário, tá? Eu mesmo faço. Só vai beneficiar pra vocês. É, o Diego aprendeu. Faz online pela internet. A gente no Brasil, né, Diego? Declaramos. E ainda bem que a gente declarou, né? É, eu tô no Brasil. Eu declarei desse ano aqui. E quando você declarou, a gente nem tava falando de voltar. Não, mas declarei. Porque ninguém sabe, né? Por isso que a gente sempre fala. Ninguém sabe dia de amanhã, né, galera? E pegamos 400 e pouco. Euros. Euros, é de reembolso. É, muito bom, gente. Muito bom. É isso aí. Temos aqui nesse chinês. Esse chinês é diferente. Que é aqui no centro. Né, que a gente sempre costuma ir lá na lojinha do chinês do Hiper Lagos. Esse aqui é diferente, mas é chinês também. Vamos ver se tem ferro de passar roupa, né? As coisinhas que a gente comprou pro nosso banheiro, né? Falta só o lixinho. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, gente, achei. Ferro de passar roupa. Tem dois tipos. Agora vamos ver o preço deles. Ó, o preço dele. Deixa eu mostrar pra vocês. 15,96, galera. Vou levar. Ai, que bom. Aqui tem tudo de coisinha pra casa. Tem secador também. 14,95. 12, 13. Mas eu trouxe, meu. Meu secador eu trouxe. Brinquedo. Ai, a gente fica doidinho com as coisas aqui. Fala de levar tudo. Olha os croquis, hein, gente. 5 euros. 7 euros. 4. Lembrei do cesto, gente. Que a gente não comprou ainda. Olha o tamanho. 8 euros. Aí tem outros de... 9. Esse é 9? É. 8,95. 8,95. Ó, filho. Aí tem de 13, 17. Mas olha, esse é bem largão, né? Ele é borrachudo. Pronto, compramos umas coisinhas. Gente, quem tem sua casa... Tem restaurante ali já. Oi? Já comeu ali. Qual? Ah, é aquele ali que a gente foi? Não. Ah. Quem quer comprar, decorar a sua casa aqui? Olha, você fica doidinho, viu? Porque não é muito caro. Como vocês sabem, né? No chinês não é muito caro. E é cada coisinha uma mais linda que a outra. Porque a gente fica assim, quer levar tudo, né? De uma vez. Fica perdidinho. Porque coisinha pra casa... Por quê, gente? Porque quando a gente tava imobiliando também, né, Diego? Chega a nossa casa. Que eu fui na lojinha lá no Giga. E lá também as coisas é mais em conta. Mesmo assim. Não dava pra comprar o que a gente quer de verdade, né? Assim, tem que escolher muito, muito, muito. Né? Aqui as coisas baratinhas são boas. Não é, velha? Né? Que dá pra comprar, né? Não precisa dividir no cartão. É, não precisa dividir no cartão. Depende, né? Embora a gente não dividiu também as nossas coisas. Quando a gente comprou, a gente comprou tudo a vez. É, mas gastou muito, né? Muito, gente. Olha, ganhamos um brinde, tá? Ganhamos o imã da geladeira. Dois imãs. É, gente. Mas como as coisas aqui é barata, né? Às vezes a gente vai perdendo o controle. Tem que ter o controle, né? Porque vai gastando 20 aqui, 30 aqui, 40 aqui. Daqui a pouco você vai ver que você tá sem nada, né? Então você tem que ter o controle mesmo do dinheiro. Não se perder. Porque aqui é gostoso de comprar, que você consegue comprar a vista. É mais barato e tudo. Mas mesmo assim, se você não tiver dinheiro, você também passa perrengue aqui. Né? Não vai achando, né, gente? Que pode gastar, 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 gastar. Não. Tem que ter sempre um dinheirinho ali guardado. Agora a gente vai embora. Galera, passamos aqui um pouquinho na Praia da Luz. Pra quem lembra que aconteceu aquele desaparecimento da menininha, né? Da McQueen. Naquela família. Teve até a série da Netflix. Aí demos uma passadinha aqui agora. Teve não, tem ainda. Tem, né? Porque o desaparecimento ainda tá, né? Porque ela não apareceu hoje em diação. E agora essa época... É só turista. Só, só, só. Foi nessa época que aconteceu. É, foi bem nessa época que aconteceu. E é muito inglês, né, gente? E tem muita criança, né? Muito, muito. A gente fazia as casas aqui, né? Na limpeza, no verão do ano passado. E era sempre lotado de crianças. Olha, pra lá você desce pra praia. Aí da Praia da Luz, onde a gente tava, a gente vai dar uma passadinha ali na Praia de Burgal. Que é uma do lado da outra. É várias praias, né? Uma do ladinho da outra. E depois já tem a boca do rio, que daí tá do ladinho de casa. E esse céu lindo. Todo azulzinho. Essa época de verão, gente. É tão gostoso aqui. Fica tão bonito, né? Lindo. Aqui, ó. Entramos em Burgal. Escadinhas. Olha lá, gente. Que lindo aquele fundo. Chegando ali na praia. É bem estreitinho, hein? Mas vale a pena. Agora eu acho que você vai ter que estacionar aqui. Aqui, gente, a praia. Praia de Burgal. É uma praia pequena, né? É uma praia muito grande, ó. É pequenininha. Mas é bem gostosa. Porque é bem plana, né? Tá vendo? A gente desceu por ali, ó. Descemos por ali. Vou deixar um recado aqui pra vocês. Que estão querendo vir morar em Portugal. E estão procurando por casas. Tem um link na descrição da Lei Style, que é uma empresa de relocation que nós, da Família Dela Torre, temos parceria. E a gente confia muito neles, que são uma empresa séria, responsável, tá bom? Que procura casas pra alugar pra você, tá? O link tá aí na descrição. É só você clicar nesse link pra receber mais informações e contratar o serviço deles. Tá bom, gente? Como que chama? Alpismo, né? Eu acho que é. Vai na montanha, né? Vai na montanha. Aqui tem montanha, viu, gente? Não tem ainda um pouco, não. Tanta de montanha. Vai ter uma construção. É, vai fazer mais casona dessa, né? A gente faxinou, galera. A gente vê essa casa aqui, ó. Já faxinou muita aí. Muitas dessas casas aqui. Agora aqui tem uma vista muito bonita, muito mesmo. Aqui é um pouquinho do meio. Forte de Amadema. É legal também. É um castelinho que tem aqui, ó. De muitos anos e anos e anos. Tem vídeo no canal, hein? É tipo uma serra, hein, né? É, que é tipo uma serra. O mar parece que tá meio escuro hoje. Mas lá onde a gente tava em Burgal, tava clarinho. A água aqui também tá bem calma. Mas é porque não tem vento hoje. É. Tá sem veridade. Não, chegou o verão aqui. Coisa linda. É lindo demais. É lindo, lindo, lindo. E outra, você vai trabalhar, se vai fazer alguma coisa, é só paisagem. Só paisagem, né? Aqui é só paisagem. É lindo demais. Pra abrir um negócio também. Eu acho que vale a pena também investir em abrir, né? De comer, né? De comer. De comer, é. É, o ramo de alimentação, né? É forte, hein? Porque nessa época, gente, aqui é o que mais dá dinheiro. Porque o pessoal vem pra praia e vai curtindo. Ninguém vai ficar fazendo comida, hein, de casa, né? Você tem uma banquinha, um comércio de algumas coisas diferentes, né? Eu acho que o pessoal gosta. Olha lá o tanto de montanha, né? É, ele sobe essas montanhas. Ele sobe. Tem uns trilhos, né? Tem uns trilhos. Uma estrelhazinha que tem até marcadores, olha. Aí, essa estrada pra lá, vai lá pra praia da Salema. É. Pra cá, a boca do rio. É a boca do rio. Pra lá é a Salema. É rodeada de praia.